Meu nome é Estela Candioto Melchior, sou especialista em regulação e vigilância sanitária e atuo na Anvisa. Neste programa de capacitação em tecnovigilância, eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do estado da arte do monitoramento pós comercialização de dispositivos médicos sob o ponto de vista da vigilância sanitária. E para falar sobre pós comercialização na ótica da vigilância sanitária, é importante contextualizar um pouco do histórico da vigilância sanitária. Podemos considerar que a vigilância sanitária é uma das mais antigas expressões de saúde pública. Ela se faz presente desde o início da vida em sociedade, desde o momento em que as práticas curativas começaram a se fazer presente na realidade das sociedades. Um pouco da história é a gente pensar nos marcos também que vão trazendo referências para este contexto social. Então, pensar nas formas de vivenciar a saúde, de experimentar isso no dia a dia. E pensar no processo de evolução e intervenção do estado nas questões relacionadas à saúde, tanto pensando nas questões econômicas, como também nas questões sociais. A busca pela melhoria da saúde faz parte dos desafios da história da humanidade. E o estado, ele sempre se coloca num processo de intermediário, de uma forma mais ou menos elaborada. A evolução do processo de intervenção do estado, ela marca e é marcada pela modernização dos produtos e processos ao redor do mundo. E com a organização do processo produtivo, com o aumento da produção e do consumo, o estado tem que atuar cada vez mais sobre os espaços onde a realidade da saúde acontece. Então, é importante atuar nas farmácias, nas antigas farmácias, no que a gente entendia como início dos hospitais, nas ações de inspeção, inspeções, nas fiscalizações, no processo de licenciamento dessas atividades, assim como nas práticas médicas que ali aconteciam. E essa evolução, ela traz também o desafio de estabelecer políticas públicas que possam antecipar riscos. E isso acaba se refletindo na elaboração dos regramentos que vão atuar no controle do risco. No Brasil, um marco importante da história da vigilância sanitária é a chegada da família real, pensando bem no contexto histórico mesmo. Quando a gente tem a abertura dos portos no Brasil para as nações amigas. Neste momento, há uma intensificação do comércio, assim como do trânsito de viajantes, do trânsito de mercadorias, também no processo de transmissão de doenças. Então, o Brasil começa a incorporar práticas de saúde pública, a exemplo de outras nações, ainda que muito focado na questão de controle de doenças, na questão da saúde do trabalhador, no controle das mercadorias, mas isso já se reflete como o início das práticas que até hoje acontecem na realidade, nas atividades de vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um termo muito de uso próprio do Brasil, mas ela expressa atividades e práticas universais de regulação e de vigilância. A expressão vigilância sanitária, ela aparece pela primeira vez no arcabouço jurídico brasileiro, na década de 1920. E ela foi incorporada ao regulamento sanitário federal, que foi regulamentada em 1923. Neste regulamento, já é inserido na prática da vigilância sanitária, algumas ações que até hoje perduram no dia a dia das atividades de vigilância sanitárias, como a inspeção, a fiscalização, licenciamento, a preocupação com a composição de medicamentos, assim como a preocupação com as reações que esses medicamentos poderiam trazer para a saúde da população. A industrialização, ela acaba também sendo um marco importante para as questões de processo de produção, com certeza, porque marca também a evolução tecnológica. E ela vem exigindo, a partir disso, um esforço dos países, de forma geral, em relação às suas atividades regulatórias, mais específicas para a área de vigilância sanitária. Países que foram berço da Revolução Industrial, com certeza tiveram uma atuação muito mais antecipada do arcabouço legislativo sanitário. Primeiro porque tinham um maior domínio do processo produtivo, um maior acúmulo de conhecimento, mas isso, de uma certa forma, também foi reverberando para os demais países e isso aconteceu também no Brasil. Também começou a produzir um pouco, começou a refletir a sua legislação nas necessidades relacionadas ao processo de produção e consumo. É importante frisar que existe a interdependência entre os povos. Então, um risco que você atribui a um processo produtivo de um determinado local, ele não se limita somente àquele local. Ele acaba com o processo de comercialização e de diminuição de fronteiras, a própria globalização. Esse produto, ele circula pelo mundo. Então, o risco, ele não é mais específico da produção local. Ele também acontece em outros espaços. É importante que a vigilância sanitária, ela não aconteça somente em um determinado espaço. Ela não é intra-país. Ela deve ser entendida como uma necessidade que acontece também fora dos espaços daquele país. E quando a gente pensa dentro do país, ela não deve ser restrita ao local de produção dentro de uma cidade, de um estado, mas ela deve acontecer dentro do espaço do país todo. A década de 70 foi uma década que marcou também o arcabouço regulatório da vigilância sanitária. Importantes legislações foram emitidas neste período. Em 1973, foi promulgada a lei 5991, que trata sobre o controle sanitário dos produtos sob vigilância sanitária. Em 76, a lei 6360, que trata da abrangência da vigilância sanitária. E a 6437, de 77, que fala sobre as infrações e sanções relacionadas à vigilância. Nessa época também, da década de 70, de 1970, a gente começa a ter uma maior estruturação do regulamento, dos regramentos relacionados a produtos para a saúde, aos dispositivos médicos. Isso contrasta um pouco com a história do medicamento, que já tem isso mapeado lá no regulamento sanitário da década de 1920, onde a gente já via ali uma preocupação com a composição do medicamento e com alguns eventos que poderiam surgir a partir do uso. A vigilância sanitária, ela atua num espaço, como Vecina, Marques e Figueiredo reforçam, que é um espaço de conflito, de tensão, porque ela acaba assumindo um papel de intermediação entre o processo de produção e o consumo, entre as necessidades assistenciais e a determinação econômica. Então, a sua importância fez com que ela fosse inscrita na Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 1988. Ela está lá como uma ação, uma atividade que compete ao Sistema Único de Saúde. E ela também aparece, também está inscrita na Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990, que também inclui a vigilância sanitária como uma ação de competência do Sistema Único de Saúde, pensando que o Sistema Único de Saúde trabalha na lógica da descentralização. Então, que as ações são de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E como é conceituada, então, a vigilância sanitária, como é definido isso dentro da 8080? A vigilância sanitária é um conjunto de ações que visam eliminar, diminuir e prevenir os riscos que advêm do processo de produção até o consumo. Então, o chão de fábrica aos serviços, a circulação dessa mercadoria, pegando todo o ciclo de vida do produto. Então, trazendo para o contexto da vigilância, todas as ações que compreendem este processo, a fiscalização, a inspeção, autorização de funcionamento, o registro do produto, tudo que engloba a ação de vigilância tem que ser feito, tem que ser pensado na lógica do controle do risco, pensando sempre na segurança de quem está consumindo esse produto. Só que o arcabouço legal, de uma forma geral, ele não consegue, muitas vezes, impedir que práticas abusivas e fraudulentas aconteçam e coloquem em risco a vida de brasileiros. Muitas vezes, práticas que podem ter uma certa intenção na sua prática mesmo, ou por desconhecimento, seja lá problemas de processo de produção, de boas práticas. E também o arcabouço regulatório não conseguiu fazer com que a vigilância sanitária superasse problemas relacionados ao seu espaço de organização. dos seus trabalhos mesmo, da complexidade das suas ações do âmbito local ao âmbito federal. A gente pode trazer, numa memória recente, dos casos que aconteceram, que trouxeram prejuízo para a vida de diversas pessoas na realidade do nosso Brasil, que foi o acidente do SESI, o SESI-137, que aconteceu em Goiânia, em 1987, em que um equipamento de raio-x que foi abandonado, acabou sendo manipulado por trabalhadores, pessoas curiosas, e expuseram aí o elemento radioativo, levando a óbito e danos à saúde. Os óbitos na clínica de hemodiálise em Caruaru, em 1996, em que, por contaminação com bactérias e saturação do filtro da máquina de hemodiálise, também pacientes em tratamento acabaram vindo a falecer. Há pílulas de farinha do microvilar, em 1998, um claro problema relacionado ao processo de controle, de produção, de boas práticas de fabricação. E a falsificação do androcúr, em 1997 e 1998. Essas situações, eles expuseram de uma forma muito forte na mídia as fragilidades da vigilância sanitária. Então, tudo isso veio contribuir para que houvesse uma mudança no processo de gestão do sistema. Aliado também a uma mudança analógica de organização do Estado, em que o Estado tenta sair um pouco do processo de intervenção, o Estado intervencionista, para um Estado mais gerencial. Então, a Anvisa surge dentro desse contexto. Pela promulgação da Lei 9782, de 1999, a Anvisa vem para um espaço para trabalhar esse ordenamento, essa lógica de processo do ciclo de produção dos produtos sob vigilância sanitária. Ela vem para dar respostas a esta organização do sistema, que também vem para atender a própria lógica colocada na legislação, nas leis orgânicas da saúde, em que a vigilância sanitária é responsável pelo controle da qualidade, pela segurança do produto, desde a sua origem até a sua utilização e retirada do mercado. Então, ela reforça, na própria lei de criação, que as ações de visa, elas são executadas por instituições da administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área da vigilância sanitária. Isso, de uma certa forma, está posto na Lei 8080. Já é um pré-requisito do sistema. Dentro do desenho regulatório, que a gente tenta mapear e contextualizar, nesse processo de vigilância, do processo de trabalho da vigilância sanitária, alguns marcos são importantes e que precisam ser apontados aqui. Então, cobrindo toda a lógica do ciclo do produto, a gente vai trazer aqui algumas resoluções, algumas RDCs, que são basilares para o processo de regularização do produto e de acompanhamento dele no pós-mercado. Pensando assim, lembrando sempre que essas aqui são algumas, alguns regramentos, não se limitam, não se esgotam, mas que era importante pontuar neste momento. Essas legislações, essas RDCs já sofreram o processo de revisão, então, quando traz aqui 2021, 2020, 2022, a gente não quer dizer que isso surgiu neste momento. Já é uma história de evolução do processo da vigilância sanitária. A RDC 548 de 2021, que trabalha a questão dos ensaios clínicos de dispositivos médicos. Aliado a ela, a gente tem a 546 de 2021, que na realidade é a reedição da 56, que era de 2001, que fala sobre segurança e eficácia, os requisitos essenciais de segurança e eficácia para os dispositivos médicos. Essa resolução, ela perpassa a vida, o ciclo de vida útil do produto. A RDC 185 de 2001, que fala do registro, das alterações relacionadas ao regramento, a regularização do produto, de equipamento e de materiais. A RDC 36 de 2015, que fala do registro de IVD. A RDC 270 de 2019, que trata sobre o regime de notificação para os dispositivos médicos de classe de risco 1. e a RDC 423 de 2020, que fala também do regime de notificação, só que para os produtos de classe de risco 2. A RDC 665 de 2022, que fala das boas práticas de fabricação dos dispositivos médicos. O decreto 8077 de 2013, que trata sobre as empresas, o controle e o monitoramento dos produtos no mercado, a obrigatoriedade disso, que está posto num decreto. E o que a gente traz para as questões de pós-mercado, tem a própria regulamentação da Vigipós, que era a portaria 1660, de 2009, mas que teve uma atualização, não uma atualização da portaria, mas uma portaria de consolidação e virou a portaria número 4 de 2017, mas que ela é base do trabalho da vigilância pós-comercialização, porque ela nomina essa atividade para dentro do contexto do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A RDC 67, de 2009, que trata sobre a tecnovigilância aplicável aos detentores de registro, então, dentro das empresas. A RDC 551, de 2021, que trata sobre a obrigatoriedade da execução de notificação de ações de campo de produtos para a saúde no Brasil. Essa resolução, ela é uma reedição da RDC 23, de 2012. Então, qual foi a alteração? A RDC 23, de 2012, ela trazia que o formulário de notificação deveria ser encaminhado para a tecnovigilância por meio do e-mail. E a RDC 551, de 2021, ela traz que o formulário deve ser enviado por formato eletrônico pelo sistema solicita no DataVisa. Um outro componente importante do ciclo de regulamentação, do modelo regulatório dos produtos para a saúde, dos dispositivos médicos, é a certificação de produtos. Então, muitos dos produtos aqui tiveram o seu processo de certificação implementados a partir das informações de mercado, a partir deste ciclo que rodou e que foi importante identificar pelo momento do uso, no contexto da vida do produto, que eles precisavam de uma fase a mais de controle. Esse processo, ele tende a verificar, a função dele é verificar se o produto atende ou não os requisitos pré-estabelecidos em normas e em regulamentos. Agora, é importante destacar que em nenhum momento o processo de certificação substitui a responsabilidade do fabricante quanto à garantia da qualidade do produto. Quem é responsável pela qualidade do produto é o fabricante. A certificação é um passo, é um final, mas que quem garante todo o processo, toda a estabilidade do processo produtivo é o fabricante. O ciclo de vida, então, por esse desenho, a gente consegue identificar a vigilância sanitária em praticamente todos os momentos. Desde o projeto, quando ela traz normativas relacionadas a quais os requisitos que esse produto deve atender, até a entrada dele no mercado, o acompanhamento dele, o uso e a retirada, quando assim faz necessário. E os dados, cada um, cada fase, ela vira insumo para a fase seguinte, que retroalimenta a fase anterior. Isso é muito característico da vigilância pós-mercado. Os dados e informações produzidas no contexto do uso da tecnologia no mercado, ela vai retroalimentar esse ciclo. Então, vão confirmar os dados e as informações produzidas no contexto do desenvolvimento da tecnologia. Vai subsidiar também as ações de vigilância sanitária e vão auxiliar no processo de incorporação e desincorporação de uma tecnologia em um dado serviço. Esse gráfico, ele traz isso de uma forma bem didática também. O ciclo de vida do produto, ele é marcado. O iniciozinho ali, quando está bem, bem rente à linha do tempo, o processo de desenvolvimento, a inovação, depois a gente entra para a parte regulatória, em que o produto é registrado. é quando é dado acesso a essa tecnologia, que ele vem para o mercado, em que a gestão dessa tecnologia é feita, incorporado aos serviços no dia a dia, para a utilização, quando ele entra no ápice do seu uso e depois ele vai sendo desincorporado. A vigilância pós-comercialização, ela começa a atuar a partir do momento que esse produto está disponível no mercado até a sua retirada. Estes dados retroalimentam e faz com que a vigilância pós-comercialização possa atuar, de fato, cobrindo, tendo uma ação de segurança no controle do risco. Agora, é importante destacar que mesmo com todo este arcabouço regulatório, a própria questão da legislação que dá sustentação a tudo isso, nenhum rigor no processo de revisão na pré-comercialização, antes do produto entrar no mercado, vai conseguir prever todas as falhas e incidentes relacionados aos produtos decorrentes do uso. Porque quando o produto vem para o mercado, ele vai se encontrar com pacientes reais, com patologias múltiplas, sai do espaço do controle de pacientes que estão sob investigação, profissionais diversos de saúde, múltiplas realidades de serviços de saúde, e é nesta realidade, na vida real, que os problemas podem acontecer. E, de fato, eles acontecem, seja por questões relacionadas à fraude, à má intenção, desvio no comportamento em relação ao processo de produção, como também questões que só vão aparecer no processo de uso, na intensificação do uso. A gente tem isso muito claro na operação metalose que aconteceu em 2007, em que houve adulteração dos produtos utilizados na fabricação das próteses ortopédicas. a gente vivenciou isso em 2011 com os implantes mamários da PIP, em que houve também alteração, o gel utilizado não era o gel de grau cirúrgico que tinha sido registrado, em que as autoridades regulatórias conheciam o contexto, qual era o risco que estava embutido, então, isso deixa de sair do controle da vigilância, e com o sistema Exur, que também acabou, quando veio para a intensificação do uso, que veio para o comércio de uma forma geral, acabou trazendo efeitos, eventos adversos graves para as usuárias desse produto. Nesse contexto, nesse espaço do produto regulado, produto regulamentado e vir para o mercado, é que atua e é importante ter a atuação da tecnovigilância, que no Brasil é conhecido como sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde. Então, na fase da pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. É a Vigipós de produtos para a saúde. Então, a vigilância pós-comercialização, apesar de ela estar marcada institucionalmente dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, instituída a partir da criação da Anvisa com a portaria 593 do ano 2000, é importante a gente trazer aqui dentro do contexto da lógica do sistema que a vigilância pós-comercialização ela é uma atividade da vigilância sanitária. Então, mesmo que de forma não sistematizada, não formalmente regulamentada, ela já existia dentro do exercício da atividade das vigilâncias municipais e de estados, mesmo que não nominada, mesmo que não dentro do contexto da Vigipós e por isso que foi importante também a instituição quando trouxe a portaria 1660, o nome Vigipós porque as pessoas começaram a se enxergar um pouquinho dentro desse processo de pós-mercado. A tecnovigilância ela tem, é importante para o nosso trabalho contextualizar dois, definir dois conceitos que é o conceito de evento adverso e o conceito de queixa técnica. O evento adverso é qualquer efeito não desejado em humanos decorrente do uso dos produtos sob vigilância sanitários. Então, houve a utilização do produto e a partir daí algum efeito, alguma coisa não prevista, não controlada acontecer. A queixa técnica é antes da utilização do produto. Alteração ou irregularidade de um produto ou empresa relacionado a aspectos técnicos ou legais e que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva. Então, por que é importante a gente trazer a definição desses dois conceitos? Porque eles praticamente dão base às ações da vigilância pós-mercado e eles também dão sustentação aos regramentos específicos da TECNO. E naquele modelo, naquele modelo regulatório, aparecia ali como uma atividade, uma fase dentro do controle do risco dos produtos. A RDC 67 de 2009 que tem como função estruturar e empantar a TECNO vigilância nas empresas nacionais e estabelece regras de notificação para as ocorrências relacionadas ao produto para a saúde. Traz regra, traz prazo, isso para o detentor de registro e é baseado no desvio da qualidade e na queixa técnica. E a RDC 551 de 2021 que também define as situações que são obrigatórias à execução e à notificação de ações de campo como também por parte dos detentores de registro no Brasil. E ela também traz que quando que deve ser feita uma ação de campo? Sempre que houver indícios suficientes ou comprovação de que um produto para a saúde não atende aos requisitos essenciais de segurança e eficácia. Então as definições de evento adverso e queixa técnica elas são basilares para as ações de tecnovigilância e da vigilância pós-mercado de uma forma geral não só dentro da empresa mas quando a gente traz isso para dentro da SNVS e quando a gente fala também dos serviços de saúde. E dentro disso é importante frisar e trazer para o contexto da nossa capacitação a importância do sistema de notificação. É por meio do sistema de notificação que a gente tem as informações os dados necessários para poder trabalhar para poder executar as ações de vigilância para poder fazer uma inspeção para fazer um processo de fiscalização retirar ou não um produto do mercado exigir ou não uma alteração no processo de registro as informações que entram no sistema notivisa separadas por evento adverso e por queixa técnica e aí o sistema notivisa ele é de uso dos profissionais de saúde dos serviços de saúde das empresas é uma base que sustenta as ações de vigilância no âmbito nacional porque é um sistema de todo o SNVS as notificações elas desde 2008 elas passaram a ser distribuídas para as empresas num primeiro momento em 2008 elas iam por meio de ofício por meio de planilhas para que as empresas pudessem ter acesso às informações que até 2008 eram restritas do SNVS para que elas pudessem as empresas detentoras de registro pudessem pegar os dados que os serviços de saúde estavam gerando estavam produzindo identificando no espaço do uso no dia a dia e elas pudessem trazer isso para o contexto do ciclo de vida do produto para o seu gerenciamento para identificar se existia falha aonde a empresa tinha que corrigir se o problema era capacitação necessidade de correção do uso do produto no mercado nas empresas nos serviços de saúde a partir de 2015 isso foi automatizado por meio do próprio Notivisa e as empresas começaram a ter acesso para poder descrever ali o processo investigativo isso diminuiu muito a assimetria de informação tanto por parte das empresas como por parte do SNVS como por parte também dos notificantes porque como dado inserido no sistema e é online em tempo real o notificante pode agora ter acesso a essa informação e saber o que a empresa fez com aquele caso aquela situação que ele notificou e assim também como o SNVS que pode usar o dado produzido ali fazer isso gerar informação para a sua ação de vigilância sanitária a vigilância pós comercialização ela é um desafio global deve ser pautada por ações que não se limitam ao âmbito local tendo em vista a questão da interdependência presente na história da sociedade então é necessário acordos bilaterais acordos multilaterais que permitam construir o conhecimento e fortalecer as ações de vigilância no contexto do Brasil a tecnovigilância participa de três espaços de discussão relacionados ao dispositivo médico na área de pós comercialização o Mercosul o IMDRF que é o Fórum Internacional de Reguladores de Produtos para a Saúde e a Rede de Dispositivos Médicos da América Latina que é um grupo de trabalho coordenado pela OPAS e é importante pensar que se a gente quer modificar uma realidade a gente precisa conhecer então a gente precisa do dado a gente precisa trabalhar esse dado a gente precisa buscar fontes de conhecimento aprimorar a nossa forma de trabalho e esse processo de capacitação isso é uma forma da gente fazer isso então a gente modifica a nossa realidade e para isso a gente tem que conhecer e gerar informação para continuar atuando continuar crescendo continuar vislumbrando produtos cada vez mais seguros e com segurança para todos nós que fazemos uso desses dispositivos então a gente vai deixar o material complementar também no 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 AvaVisa vai subir algumas com link além dessa apresentação eu queria agradecer a você que dedicou esse tempo para assistir essa aula e te convidar a continuar participando das demais aulas dessa capacitação em Tecnogilância obrigado e até a próxima